Bota o copo pra cima e diz assim, vai! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou virar Uma das funções, chão, ela vai no chão, chão Ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão Bota a mão na cabeça e bate no chão, vai, 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 vai Chão, chão, ela vai no chão, caralho Ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão Vem pro magnésio, bebê, 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 chão Ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão, caralho 5.0.0.0.0.0.0 O Moral de Vão das Palmeiras Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Não é mas vale não, agora é rei Agora é rei, agora é rei Minha casa não, pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Pra minha casa não, caralho Hoje eu vou virar O Moral de Assunção, chão Ela vai no chão, caralho Ela vai no chão, chão Que é isso, bebê, bebê Cursinho do Munginho, Munginho Ela vai no chão, vai no chão, não viajou Ela vai no chão, caralho Ela vai no chão E a companheira Ela vai no chão, caralho Ela vai no chão, caralho Ela vai no chão, caralho Oh! Júria, júria, júria